Coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, termina gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, termina gerais. Eu amo Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, de Betim eu gosto tanto, e também de Amandina, Araxá e Alminara, também amo Araguari. Bom despacho, Barbacena, Juiz de Fora e Altena, São João Galdeira e Araçuaí. Ous a leve, companhia, o terra que eu tenho raízes, o tempo vai vir a passos, a Brasília também precisa. A Tuzime, mas garanto, é terra de bons violentes, cidades muito afamadas, Uberlândia e Uberaba, estou criando um mineiro. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, termina gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, termina gerais. Ouro Preto tem história de um passado distante, o cerro, terra do queijo, como a terra do diamante. Redesculpem as cidades, que não falem nessas rimas, meus queridos conterrâneos. Na verdade, nós amamos todas as cidades de vidas. Montes Claros, Arno Norte, Janau vai vir afora. Monte Carmelo, quem visita, não tem vontade de ir embora. Quem ainda não conhece essas belezas naturais? Nesses versos eu convido, pois todos serão bem-vindos ao chão, meninas gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, termina gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, termina gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, termina gerais.